Olá pessoal, eu estou aqui com Jeremias Reis, simplesmente vencedor do The Voice Brasil Kids 2019. Tudo bem Jeremias? Tudo bem querido, hein? Rapaz, um prazer imenso cara, você aqui no meu canal. E o maior, ainda que tudo, nós vamos dividir o palco até na onda de te acompanhar tocando o violão de você. É, com certeza, né? Jeremias, eu sei que você já respondeu isso muitas vezes, mas especialmente para o canal. E aí, como é que foi a sensação quando você me lembrou The Voice Brasil? Olha, eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito, assim, honrado, né, de ter participado do programa e também de ter a votação do Espírito Santo comigo, sabe? E a gente fica feliz demais, né, depois de saber, é uma coisa muito legal, muito espontânea. Claro, que legal. E agora, hoje, como é que está a expectativa para esse show de vídeo-palco com Valência da Mata? Olha, eu estou feliz. Eu estou feliz, sabe por quê? Porque eu nunca cantei ópera e nem vou cantar hoje, mas, assim, hoje eu vou cantar com a Valência da Mata e com a Anateça. Eu nunca cantei, assim, para pessoas importantes, pessoas maravilhosas, pessoas que estão na mídia, né? Aí eu fico feliz mesmo demais, né? Legal. Agora, eu fiquei sabendo que veio um projeto aí com Simone e Simária. É, eu vou gravar a minha última música com a Simone e Simária. Do novo projeto, né? Aham. E parece que você também já tem uma agenda já se estendendo para fora do Brasil, né? É, é verdade. Ano que vem, vou estar indo para os Estados Unidos, né, cantar lá. E eu estou felizazço demais. Pô, o menino, né, quantos anos você tem? Doze. Doze anos, mas tão gigante musicalmente, fala também. É. É isso aí, teremos um grande show e valeu, menino, pela nossa honra entrevista aqui. Tchau, tchau, gente.